Blackout Fica a sério, hein, Sabi? Não, você tá de picadeira, né, Sabi? Meu crato A área de operações está perigosa. Podem atirar à vontade na zona de pulso Rápido do morro, saiam quando estiverem prontos. Hurricane 23 seguindo a trajetória de inserção da missão Vai lá na empresa? Nas casas de cima Vai, vai nas grandes, ou na pequenas Eu vou naquelas duas ali Vai Sabi, vai da direita, da direita Pô, caramba Vocês falam de represa na casa Ó, caiu de vento lá, Leo Ganhou um monte de carinha lá, hein É o cara pute Ai, meu Deus Aí, com o marote com vocês, hein Eu vou voltar É só com o marote, véi Pega a minha A Quem tá aqui? Tem um maluco aqui, hein, comigo Tem um cara, tem um cara contigo aí Colapso potencial detectado Aconselho a realocação para a zona segura indicada Cara, eu peguei tudo mesmo de uma A A gente tem que ter noção da hora que cair carinha perto da gente, a gente fugir deles É, eu fiz nem isso É, eu fiz nem isso Aliás, morri já Entrega de suprimentos a caminho Não mata, porra Tava quase uma boa pra caralho O cara me matou de strife, véi Os caras estão matando marote até no soco Os caras estão matando marote até no soco Pô, velho Que raiva A gente tá onde? Embaixo A gente tá onde? Se esconde aí em algum lugar aí É um cara de moto Eu não consigo matar ninguém Relatório da situação, colapso do círculo iminente, vão para um lugar seguro Pula aqui, pula aqui, abre o breguetes, é o que pula Aperta e segura Ai caí cara, não abriu não Ah mano, vocês tem que aprender a jogar É o que pula, aperta e segura Vem, vem Eu pulei uma vez, abriu, pulei de novo, não abriu não É só segurar Olha lá Vou lá com o Sabino, que o Sabino abriu uma caixa lá, deve ter coisa boa Essas caixas sempre tem um juggernaut ou uma arma, é Ou uma boa Aquelas armas montadas Eu gosto de, eu uso o saqueador só para ficar tentando achar saco, saco, as caixas Colete neve 1 tem aqui, Sabino Ou, Alexandre Ou, manda o Sabino me desmutar ai ou ele não ta falando nada Ele sempre ta chegando Calma, to indo ai Maromba, manda o Sabino me desmutar ai Vem pro lado de cá, vem pro lado de cá Tô chegando ai, Sabino Maromba, manda o Sabino me desmutar ai Maromba, manda o Sabino me desmutar ai Calma ai, ta bugado aqui pra mim Maromba, pede o Sabino me desmutar ai Calma ai que ta muito barulho aqui esse barco Olha chefe, deixa eu chegar lá Pera ai Maromba, manda o Sabino me desmutar ai Maromba, manda o Sabino me desmutar ai Vai que vai, Sabino Vai, 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 vai Pai, pai, pai Pai, pai, pai Vai tacar daqui, oh Pai, pai, pai Pai, 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 pai Pai, pai, pai 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 É esperado um maior colapso Vão pra zona segura indicada Volta, volta, volta Volta pro barco Barco não dá mais Não dá não, não dá não Tem dois caras ali, Sabino Não dá mais Não dá mais Tiraram colete da gente Tiraram tudo O cara também está de juggernaut, Sabino Tem muito tiro nele Desmuta aí, Sabino Desmuta o Alexandre aí Falou Mas também, Alexandre, você tem que colocar o ventilador virado pro outro lado Ah Você fica com o ventilador no fone E a nossa ovelha Tem que colocar ele Ele batendo na parede Entrega de suprimentos e carinho Sabino Vamos aqui, oh Tá bom, agora tá bom Vamos preparar Vamos preparar Vamos preparar uma emboscada pra eles então Lá, oh Lá no deserto, vem Então, meu deserto é o esquema pra você ficar Vamos entrar aqui, oh Isso, isso tem porcaria, mano Relatório da situação Colapso do círculo iminente Vão pra um lugar seguro Ó os cara lá, ó os cara lá, ó L 92 Mano, vamo pra direita Não, 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 vamo pra direita aqui Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Não, nós pega eles lá na frente Vai Vem, vem 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 Vamos Vem Vasco Vem 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 Baixão, eu não consegui agachar dele bastante Atravessa Atenção, é esperado um maior colapso, vão para a zona segura É aqui mesmo que a gente vai ficar, procura um lugar aí Passa Alexandre, você tem que colocar o ventilador parado para a parede, você não pode deixar ele ir E se não ele passa e fica o maior barulhão Vamos parar aqui, vamos parar aqui mesmo Para aqui ó, deita aí em algum lugar aí ó Ô Alexandre, usa o Tormor Kit que você está com pouca vida Pouca não né? Se escondem E esperem Não, espera, deixa ela fechar, na hora que ele estiver vindo ela vai ouvir Eu estou com pulmão de ferro aqui Sabino, você não quer para você não? Pulmão de ferro Entrega de suprimentos a caminho Relatório da situação, colapso do círculo iminente, vão para um lugar seguro Pega aí Alexandre, você está bem invisível aí, tá? Só para te avisar Ôôô, não está nada, mano Não está Os caras te veem de longe, os caras vão mirar tudo nas pedras A gente tem que sair daí Ele vai ter que vir, mano, se fechar para cá nós ganha Essas pedras aqui ajudam para caramba, aí nós ganhamos aqui por causa das pedras Na hora que a gente estiver trocando tiro, a gente tenta ir junto, tá? Ficar junto para os caras pegarem e... Ir para reviver Nossa, estou só com mira velha, mano Olha o caminhão vindo pela direita Eles vão parar perto daqui, sabe? Estou escutando, mano Está muito É Deixa eles vindo, deixa eles vindo Passou, passou Tem duas, tem duas, calma Passou quase por cima de tu, Sabine Eles vão lá para casa, deixa eles na casa Sabine está de sniper Você não pode fechar a save lá nesse caso Qual o lado que ele está vindo? Da esquerda? Atenção É esperado um maior colapso Vão para a zona segura Vamos esperar ela fechando, Sabine Aí nós deixa eles vindo Aí nós deixa eles ir na frente Eu estou aqui do seu lado para te proteger, tá? E eu? Quem que me protege? Ninguém? Deita aí Não, você está tranquilo Não tem ninguém perto de você Sabine aqui tem quatro carinhas Já vem eles de novo, hein? Deixa eles vindo, deixa eles vindo, Sabine Calma aí, fica aí, fica aí Se vim dois nós pega, se vim quatro Aí eles tentam Colapso do círculo iminente Vão para um lugar seguro Ó, atrás dessas pedras aí da esquerda, Sabine Da direita, quer dizer Mas espera eles irem Ó, o carinha está em cima da casa, mano Sabine daqui, você dá uma empada dentro, mano Mas espera, Sabine, espera Ó, o outro lá em cima, vamos lá, Sabine Tá vendo, ó? Deixa eles irem, deixa eles irem Chamando a rede Entrega de suprimentos a caminho Ele vai esperar para tentar ver nós Melhor, ver os inimigos, né? Alexandre, vai entrando, é, deitado aí, ó Entrando na seita Vai, vai Eu estou indo deitado aqui, hein Que é guerra, guerrilha, filho Ó, ele está lá na árvore lá, pessoal Cuidado Abre na nossa frente Estão vendo, eles estão descendo Vocês estão vendo eles? Quebra o vidro não, hein? Quebra o vidro não, hein? Mano, eu não gosto de ficar dentro de casa Vem, ó, pra cá, ó, pra cá, gente Na hora que ela fechar e a gente tomar Ou a frente Ou a frente, né, Sabine? Vou levar tudo daqui, velho Vai fechar, vai fechar um pouquinho na nossa frente Ó, deixa já os kit médicos aí de jeito, hein? Atenção! É esperado um maior colapso Vão pra zona segura E aí? Vamos ter que ir, filho Usa o silêncio mortal aí, ó Sabino, vamos aqui, ó, de onde que nós estávamos mesmo, ó Sim Mano, vai, vem por mim Tá bom, vou ficar aqui Tá bom, vou ficar aqui Tá, colapso do círculo iminente Vão pra um lugar seguro Valeu aí E aí, Chupa? E aí? Olha, estão lá, hein, pessoal E vai fechar, velho Oi? Eu já tô indo aqui pela direita, hein? Boa Já era, já era, já era Para, para, para Para! Meu tá aqui Tem um Tagnabler aqui, ó Calma, calma, calma Alexandre, vamo devagarzinho aqui pela direita Vem saber Calma Precisa também Seja a favorar Olha uma carinha aqui atrás, ó Tá vendo lá? Marquei lá os caras Tem um aqui, tem um aqui, Alexandre Já era, morreu Olha o tanto de cara que tem ali Eu marquei, velho Tô sem bala, tô sem bala Tô sem bala Ai, caramba, eu tô sem bala Nossa, eles vão lá no final, lá, ó Ô, joga a bala aqui pra mim Joga a bala pra mim aí Cinco, cinco, meia Cinco, cinco, meia É esperado um maior colapso Vão pra zona segura indicada O cara atirando aqui na gente, né O cara atirando aqui na gente, né Tem que se aproximar, não O cara de snipe lá, ó, velho 322, N, ó É, 322 322 322 Ficou pouquíssima bala Man, deixa eles vim, deixa eles vim, que eles vai ter que subir Aqui nós ganha, ó lá, Sabino, ó Nossa Cuidado Fica agachado, ó, Alexandre Derrubei, derrubei Derrubei o... Pode atirar aqui através Já era, ele tá atrás desse... Desse... Negoção aqui, ó É nóis contra isso, ó Ele tá agachado lá, ó Vai, Sabino Vai, Sabino Ah, dei dois cheiros nele Tá faltando pouco, ele morre, hein Ele tá na esquerda, na esquerda Na esquerda, na esquerda, na esquerda Na outra casa, na outra casa Ele já foi pra outra casa, Alexandre Sabino, na outra casa Deixa ele lá, ó Ele vai ter que vim, ó Ele tá na janelinha já Já era Só finalizar A grande instabilidade detectada A grande instabilidade detectada Já era Vitória Vitória é fácil, velho Bom trabalho Falei que era pra nós vir pela direita Eu não falei Mano, tá sem bala, parceiro Não alcançamos o nível das nossas expectativas Nós... Caímos ao nível nosso também Nossa, foi top essa, hein Matamos a caramba, moleque Tava precisando dessa vitória, velho Tava precisando dessa vitória Tava precisando dessa vitória Ele é teste o combate provado Calma aí, calma aí Que eu vou tirar uma foto aqui Mostra lá pro cangra 3 baixas Fiz 4 baixas Boa, moleque Mano, essa foi linda, hein Foi linda nossa A linda não dava pra eles mais não, cara Mano, Sabino cai sniper Você meter no chumbeu também Ô, nós tem que pegar, Sabino E ir pela direita, mano Assim, ó Cê viu? Ficou fácil pra pegar os caras Pior que a tua bala tava acabando, hein Mano, tinha pouquinha bala Acho que tinha 40 bala Não, tô... Tá nos esperando, cara É Era pra pescar daqui Tinha ganhado a vitória É Tava demorando pra caralho Só você ramelou, hein, Marotti Oi? Você ramelou Ah, eu nasci com o cara lá, velho Falei pra você Falei, Marotti Falei, na série Tá zoando, mano Tá zoando, viu? Falei, tá zoando, tá zoando, tá zoando Tchau, tchau, tchau Obrigado.